Olá, te apresento hoje ideias de decoração com caixotes de feira. Comumente associado ao movimento punk rock, o conceito do do it yourself, também conhecido como faça você mesmo, é um método sustentável de reaproveitamento de objetos a partir da reconstrução, da modificação ou reparação desses objetos sem ajuda profissional. Entre eles, destaca-se a versatilidade dos caixotes de feira, que nos últimos anos tem se tornado um objeto de decoração para além da sua principal função, o armazenamento de alimentos. Não há regras, essa é provavelmente a maior vantagem da incorporação dos caixotes no design de interiores. Em madeira, plástico, naturais ou pintados, são peças coringa. Um dos ambientes que mais oferecem opções para o uso de caixas de feira é a sala de estar. Você pode usá-las de uma maneira óbvia, mas bastante funcional. O objeto também pode ganhar rolamentos e um tampo de vidro, ou ser mantido sem tampa, apenas com as rodinhas, transformando-se em uma mesa de centro ou num revisteiro, respectivamente. Por que não criar uma composição na parede da cozinha e deixar aparentes aqueles produtos e utensílios mais utilizados no dia a dia? Uma boa dica é distribuí-los de maneira assimétrica, de modo que não fiquem enfileirados, mas que formem um desenho único. Para o seu quarto também será muito útil. Estruturas de madeira reutilizadas são velhas conhecidas desse ambiente, geralmente usadas como base para cama, mas os caixotes também podem desempenhar diferentes funções dentro dos quartos. Ah, mas para os amantes da decoração de jardim, a área exterior da sua casa também pode abrigar diferentes ideias com caixotes de madeira. Uma delas é o apoio para vasos e plantas. Você não deve plantar diretamente nos caixotes, porque eles são vazados, mas pode transformar em belos suportes com cores vibrantes, ou deixá-los em sua cor natural também. Como nichos de parede servem de suportes para suas plantas e vasos menores. Um puro charme, não é verdade? Você gostou das ideias de hoje? Comente aqui embaixo, deixe seu like aqui no vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau!